Olá, boa noite. Estes são os destaques do Redação TV dessa sexta-feira, 14 de abril. Em passagem pelo Estado para liberar recursos do Programa Nacional de Segurança Pública, o Ministro da Justiça discute com o Governador Eduardo Leite ações de combate à violência nas escolas. Professores da Rede Pública de Porto Alegre recebem treinamento para uso de botão de pânico em situações de emergência. Prefeitura aumenta aporte de recursos e mantém valor das passagens de ônibus na capital. Sustentabilidade do transporte público, saiba o que impacta no valor da tarifa. Uma doença sem cura, mas que pode ser controlada. A prevenção e as dicas para viver com hipertensão. E agenda cultural para o final de semana. Nós abrimos a Redação TV de hoje com uma boa notícia para quem usa o transporte coletivo em Porto Alegre. Não vai ter aumento do valor da passagem de ônibus. A Prefeitura vai elevar o aporte de recursos do orçamento para cobrir o déficit do sistema. Com essa medida, a tarifa se mantém em R$ 4,80. Mas uma mobilização nacional dos prefeitos cobra do governo federal o repasse referente à gratuidade para pessoas acima dos 65 anos. R$ 4,80. Desde 2021, esse é o preço da tarifa cobrada nos ônibus da capital gaúcha. Depende bastante da distância, de onde eu tenho que ir. Às vezes vale mais a pena o Uber do que o ônibus até pelo tempo. A tarifa está, como se diz, nos conformes para nós ainda. R$ 4,80 está legal se passar disso aí. Pois deveria passar disso, segundo a Prefeitura. A tarifa técnica calculada pela Secretaria de Mobilidade e a IPTC para o ano de 2023 seria de R$ 5,70. Isso já com os aumentos de salário, a renovação de frota, aumento do diesel que ocorreu. Todo esse cômputo de insumos e também de incrementos de custo, ela chegaria hoje a R$ 5,70. Isso já com os esforços que o governo fez até então. Hoje nós estamos aí já com uma retirada de cobrador na ordem de 37%, 38%. A questão das isenções, a questão do passe livre, tudo isso refletiu para a tarifa não chegar a mais do que isso, a técnica, que seria em torno de R$ 7,00 hoje em Porto Alegre. No entanto, a decisão anunciada hoje foi de não fazer reajuste e subsidiar o valor para manter a passagem em Porto Alegre em 2023 em R$ 4,80. É que um dos gargalos do sistema seriam as gratuidades, que representam 24% dos usuários e custam R$ 192 milhões por ano. Destes, R$ 104 milhões serão custeados pelo orçamento municipal. Junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, a mobilização é para buscar o repasse federal para a gratuidade estabelecida na Constituição para as pessoas com mais de 65 anos. Isso tem um custo para o sistema de R$ 84 milhões. A Frente Nacional dos Prefeitos vem trabalhando incansavelmente para convencer o governo federal de que ele tem que aportar os recursos que é de uma lei federal. A gente teve uma vitória parcial ano passado, porque um pequeno recurso, no caso de Porto Alegre, 25 milhões, mas foi o início de um processo e nós estamos trabalhando. Aliás, tivemos com o presidente Lula, com seus ministros e eu retardei muito esse anúncio, inclusive esperando essa sensação. Como não houve, tomamos a decisão. A gente segue falando de transporte público com o professor do Laboratório de Sistemas de Transportes da URGS, Fernando Dutra Michel, que está conosco aqui no estúdio. Professor, a gente acompanhou nessa cobrança aí do prefeito com relação a esse repasse do governo federal, com relação à gratuidade, né? Esse é um dos elementos, a gente imagina que também inflação, combustíveis, o que que impacta no valor da tarifa de ônibus? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Eu que agradeço, Amanda. O impacto de uma hora em cima da própria inflação e do aumento dos insumos, de uma maneira geral, do produto que a indústria do transporte faz com essas empresas, que são as viagens. Os combustíveis sobem, os salários sobem, eu tenho um aumento importante dentro desse processo. E esse aumento eu tenho que refletir em cima de quem está pagando. Então, quem está pagando, teoricamente, há muito tempo atrás, subsidiavam ou pagavam todo esse custeio. Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre está tentando cobrir essa parte desse aumento, assumindo para si esse valor e tentando manter a tarifa no 4,80. Então, cada aumento que tem, que são aumentos anuais, a Prefeitura vai lá e desembolsa esses aumentos. Dentro desse processo, todo o dimensionamento é para as pessoas que usam o transporte. Então, quem usa o transporte são aqueles que pagam, mais os que têm benefício, como o estudante, que paga a meia passagem, e os isentos. Então, o governo do município está buscando o quê? Dinheiro, verbas do governo federal, para que ele possa, de uma maneira ou de outra, diminuir o subsídio que a Prefeitura está dando em cima do valor esperado do governo federal para pagar a tarifa ou a passagem dessas pessoas que não pagam hoje, que são isentas. Fazendo isso, ele diminui o aporte da Prefeitura, garante, pelo menos por algum tempo, uma sustentação mais estável desse orçamento, que ele deve estar muito comprimido, ele tem obrigações orçamentárias muito importantes. Mas é importante também que a Prefeitura comece a buscar fontes de receitas alternativas. Não pode ficar só baseado no orçamento que ela tem. Isso é uma luta que, com certeza, o prefeito vai continuar. Ele precisa tentar buscar, como ele está fazendo na área azul, ele poderia fazer busca em cima dos aplicativos, na taxa. Tem cidades que gostam e fazem um pedágio urbano para tentar fazer essas receitas alternativas. Então, a receita alternativa é uma das possibilidades para que ele consiga diminuir o aporte ligado ao orçamento, que eu tenho certeza que a Prefeitura de Porto Alegre está limitada. Sim. E o caminho, então, na avaliação do senhor para a sustentabilidade, seria, prioritariamente, buscar outras receitas que envolvam também outros grupos da população que não necessariamente usem o transporte público. Exatamente. Então, precisa tentar... Nós temos estacionamento, a área azul foi um dos pontos que a Prefeitura teve outra iniciativa que foi proposta, que era a criação de jogos também, um joguezar, alguma coisa nesse sentido. Essa tentativa e sempre essa busca tem que ser permanente, porque é limitada. A Prefeitura não tem orçamento, não é uma Prefeitura rica em nenhum lugar do país, só em países envolvidos que eu consigo ter um orçamento equilibrado. Para a nossa realidade, eu preciso ter receitas alternativas. Eu preciso fazer essa busca para diminuir o meu aporte, porque fica insustentável ao longo do tempo. Não acredito que isso aí eu consiga fazer eternamente, porque cada vez mais esse aporte da Prefeitura, pagando essa diferença entre o custo e a receita, se ele não subir a tarifa do usuário, vai ser maior. E ele tem compromissos sociais para fazer, não é só o transporte. Tem saúde, tem educação. Então, ele precisa avaliar bem essa relação, para que depois, lá na frente, a gente não tenha grande problema estruturais, sociais, em Porto Alegre. Sim, um tema delicado, a expectativa da população é sempre que diminua o valor ou congele, mas como o senhor trouxe, não é, professor? Isso é bem remoto que possa acontecer a diminuição dessa tarifa. Depende do aporte dele. E se ele continuar bancando toda essa diferença e ele receber do governo federal os 88 milhões que ele estava dizendo que cobriria essa isenção, ele poderia reduzir a tarifa ou diminuir o valor dele do orçamento. É uma questão de decisão política em cima das questões sociais, das políticas públicas que a Prefeitura de Porto Alegre está andando. Um equilíbrio aí dessas demandas que a gente sabe que são muitas. Sociais, principalmente. Exatamente. Nós estamos falando de saúde, estamos falando de segurança, estamos falando de saneamento, estamos falando de várias áreas sociais que ele precisa, que o orçamento eu sei que é curto, ele precisa dividir com todo mundo. A gente vai acompanhar, né? Eu imagino que quem está nos assistindo, a torcida seja pela redução, né? Muito obrigada, Viu, pela sua entrevista. O professor Fernando Michel é professor do Laboratório de Sistemas de Transportes da URGS. Uma boa noite, um ótimo final de semana para o senhor. Obrigado, igualmente. E o enfrentamento ao feminicídio é uma das prioridades do Programa Nacional de Segurança Pública do Governo Federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve hoje no Rio Grande do Sul e falou sobre a parceria com os estados para combater estes crimes. Ele também discutiu com o governador Eduardo Leite ações de prevenção à violência nas escolas. Foram entregues 31 viaturas que serão destinadas à Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Serviços Penais, além de equipamentos como drones. O ministro Flávio Dino adiantou que novos repasses do Pronace 2 estão previstos, a partir da apresentação de projetos do Estado e dos municípios, sempre considerando as prioridades e realidades locais. A próxima etapa é a execução do Bolsa Formação, que é um programa de treinamento, capacitação, que se dirige a estados e municípios. Cada policial que participar dos cursos terá direito a uma bolsa de R$ 900 por mês, de acordo com a duração de cada curso. Temos editais já abertos, inclusive no âmbito do Pronace, um no valor de R$ 150 milhões e outro no valor de R$ 100 milhões, portanto, totalizando R$ 250 milhões. Tenho certeza que o governo estadual e as prefeituras do Rio Grande do Sul vão apresentar seus projetos. Também foi anunciada a criação de uma Casa da Mulher Brasileira para o Rio Grande do Sul, destinada ao acolhimento de vítimas da violência. É que um dos principais focos do Pronace, que trabalha o eixo ostensivo com o da prevenção, é o combate ao feminicídio. O governador Eduardo Leite saudou os investimentos e destacou ações de combate à violência contra as mulheres e também nas escolas. Nós tivemos aqui, neste primeiro trimestre de 2023, uma redução de 14% nos feminicídios. É um esforço concentrado, desde patrulhas Maria da Penha, delegacias da mulher, novos equipamentos também como tornozeleiras e monitoramento eletrônico em agressores de mulheres. Ministro, nós autorizamos aqui as horas extras suficientes para dobrar o efetivo policial nas ruas, especialmente nas patrulhas escolares, dedicados 1.700 homens e mulheres da nossa Brigada Militar, na faixa de horário da jornada escolar. Sobre o inquérito na Polícia Federal, que investiga possíveis novas ameaças de violência nas escolas, O ministro disse que mais de 100 pessoas foram presas ou apreendidas, no caso de adolescentes, no país. Que se trata tanto de ações individuais como de células neonazistas ou de apologia ao ódio que se formam na internet. O ministério já teve avanços com as plataformas que foram notificadas a partir do Código de Defesa do Consumidor, que prevê multas e até sanções mais graves. A nossa Secretaria Nacional do Consumidor já notificou todas as plataformas da instauração dos processos e das suas obrigações jurídicas. E a partir daí, evidentemente, elas têm 72 horas para se manifestarem perante o Ministério da Justiça, quanto à adequação dos chamados termos de uso e dos seus procedimentos. Creio que todas farão a estas alturas e desejamos que assim seja. Se não houver, eventualmente, essa compreensão quanto à premência disso, aí você pode chegar até à suspensão do funcionamento da plataforma. Na próxima semana, o governo federal deve receber os governadores. O objetivo é compartilhar a decisão de possíveis ações de prevenção para o dia 20 de abril, data do massacre de Colombini nos Estados Unidos e aniversário de Hitler, assim como de toda a política de ação nesses casos. Nós vamos atender à vista do planejamento que nós confiamos no conhecimento da realidade local dos senhores governadores e dos senhores prefeitos. Então, não haverá um modelo nacional. O ministro Camilo tem liderado um trabalho de formulação de uma política nacional de enfrentamento à violência contra as escolas, que é muito maior do que a dimensão policial, porque envolve apoio psicológico, saúde mental, envolve a capacitação dos profissionais para essa nova realidade de uma adolescência e, às vezes, de uma infância, permanentemente atraída ou cooptada por essa ideologia violenta, extremista, de ódio. Nós seguimos falando sobre segurança na rede de ensino. Nessa sexta-feira, diretores de escolas municipais de Porto Alegre receberam um treinamento para acionar, por meio de um aplicativo, o botão do pânico em uma situação de emergência. O sistema não tem custo e é uma parceria da Prefeitura com o Instituto Cultural Floresta. O aplicativo exige um cadastro completo. Até cinco pessoas por escola poderão acessar a plataforma. Quando o botão do pânico é utilizado, um alerta chega ao Centro Integrado de Comando, que tem monitoramento específico para as escolas. A guarda municipal ou a brigada militar é acionada. Somente pessoas credenciadas têm condições de acionar o dispositivo. No momento que ela aciona o dispositivo, já aparece o nome da pessoa que está acionando e o local de onde está acionando. Então, nós sabemos que aquele acionamento é sério. O que está sendo feito agora é uma resposta mais imediata da Prefeitura de Porto Alegre atendendo alunos, pais, professores e funcionários de escolas. O que nós estamos desenhando agora é uma alternativa mais direta dessas pessoas para o contato com os órgãos de emergência. A orientação é risco real de vida. O que é o risco real de vida? É alguém com posse de arma, portando uma arma interna, dentro do ambiente escolar. Então, posse ou porte de arma, seja arma de fogo ou arma branca, qualquer arma identificada, botão do pânico, desde que não seja um agente de segurança, evidentemente. E invasão de uma pessoa que é desconhecida e apresenta um comportamento de risco. Por exemplo, uma pessoa que está drogada, uma pessoa que pulou o muro, uma pessoa que não é do ambiente da escola e que sente que a direção, a pessoa responsável, sente que há um comportamento agressivo em direção ao centro da escola. Na próxima semana, as secretarias municipais de Educação e Segurança devem fazer vistorias e definir um cronograma de treinamento das equipes para situações de emergência. 98 escolas municipais e 217 conveniadas terão acesso ao aplicativo. O sistema também será disponibilizado para outras instituições das redes públicas e privadas que tiverem interesse. Acho importante, como mais um recurso, a gente precisa desse acesso direto, sem muitas explicações. Eu acho que isso que eles trouxeram na apresentação é importante. Mas eu acredito que a gente tem que ter algo além disso, né? A gente tem que ter isso e tudo junto para que a gente possa garantir essa segurança com mais recursos humanos na escola. A gente precisa de um contato rápido e isso é uma das demandas mais importantes. O WhatsApp hoje, para as famílias, é um contato rápido. Eu mando mensagem, está tudo bem na escola ou alguma situação, em meia hora eu consigo evacuar a escola. Porém, a gente precisa desse contato rápido também com a secretaria e com a guarda. E o aplicativo vem contribuir muito com esse processo. Pois é, e não é somente a violência nas escolas que preocupa os moradores de Porto Alegre. Os assaltos e o tráfico de drogas também estão assustando os moradores do bairro Menino Deus. A falta de segurança em um dos bairros mais tradicionais da capital, o Menino Deus, está preocupando moradores. No mês de fevereiro, foram registrados 18 assaltos a pedestres. Diante disso, a Associação Comunitária dos Moradores e Amigos de Porto Alegre, Núcleo Menino Deus, está organizando uma caminhada neste sábado, às 10 da manhã, para chamar a atenção para este problema. Aqui ao meu lado está o José Paulo Barros, que é um dos organizadores. José, vocês recebem muitos relatos de assaltos, roubos e furtos? Sim, nós recebemos diariamente relato dos moradores que estão muito preocupados com a segurança, pois ocorrem assaltos, roubos, furtos, sequestros. O próprio tráfico de drogas ocorre muito, então os moradores resolveram fazer essa caminhada para chamar a atenção das autoridades. Pois é, o que vai acontecer amanhã, então? O que vai acontecer amanhã é uma caminhada, protesto por mais segurança e também a questão do lixo no bairro Menino Deus. A caminhada ocorrerá amanhã, sábado, dia 15, saída com concentração aqui às 9 horas da manhã e saída às 10 horas, onde nós vamos ocupar uma das vias da Avenida Getúlio Vargas, vamos até a Avenida Ipiranga e o nosso objetivo é chamar a atenção da imprensa, das autoridades constituídas, para que façam valer o nosso direito, pois afinal nós pagamos nossos impostos regiamente e chamamos a todos os moradores para que venham participar dessa caminhada, porque não adianta ficar só em casa no WhatsApp, nós temos que trazer pessoas para essa caminhada para mostrarmos a nossa força. Está certo, então, uma boa caminhada para vocês. Lívia Guilhermano para o Redação TV. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana, quando a instabilidade se espalha pelo Estado. Confira no mapa. Dia nublado na região metropolitana da capital. O sul, as fronteiras e o centro do Estado terão menos nebulosidade. No noroeste e no norte, instabilidade, principalmente a partir da noite de sábado. E na serra, chuva. No domingo, ela se espalha. O fim de semana começa com temperaturas amenas. Em Porto Alegre, variação entre 17 e 23 graus. Mínima de 13, máxima de 22 em São Lourenço do Sul. Em Maral, os termômetros vão dos 16 para os 24 graus. E as mudanças na temperatura podem ser um agravante para quem sofre com hipertensão. Essa condição é muito comum e afeta quase metade das pessoas idosas acima de 65 anos. E para saber mais sobre os cuidados com a pressão alta, a gente conversa com o médico cardiologista Marcelo Rava, que é professor da Faculdade de Medicina da Unicinos e diretor da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Professor, bem-vindo aqui ao Redação TVE. Quem tem pressão alta precisa mesmo cuidar, sobretudo com relação ao frio e uma temperatura mais geladinha, como a gente está tendo desde essa sexta-feira? Boa noite. Boa noite. Verdade. Quem tem predisposição à hipertensão ou quem está em tratamento para hipertensão tem que ter um cuidado maior nas situações de frio, principalmente no frio mais intenso que nós vamos ter pela frente, porque isso pode aumentar a ocorrência de algumas complicações cardíacas e a gente tem que fazer algumas prevenções disso. Sim, e eu citei os idosos, tem outros grupos da população que também são mais suscetíveis à pressão alta, como prevenir também? A hipertensão não tem uma causa única, ela é uma coisa multifatorial. Claro que as pessoas idosas, por terem outras condições clínicas associadas, são mais predispostas a terem problemas, mas pessoas com diabetes, esse casamento de pressão alta e diabetes nunca é bom, e pessoas que têm uma história familiar de doença cardíaca, como infarto, até mesmo AVC, elas são predispostas a ter uma complicação maior da hipertensão. Então, essas pessoas têm que ter um acompanhamento mais seguido com o seu médico, fazer uma dieta balanceada, atividade física, porque mesmo no frio, o exercício continua sendo benéfico. Sim, porque a gente sabe que o calor, o verão, as pessoas muitas vezes se inspiram a praticar mais exercício, mas não dá agora com esse retorno do frio que está chegando, não dá para parar a atividade física. Não dá para abandonar, só tem que ter cuidado. Então, assim, tentar fazer atividade nos períodos do dia que tem uma temperatura melhor, mais amena, ou em situações de ambientes fechados, nas academias, e tentar usar roupas adequadas, agasalhos quando estiver no frio, esse tipo de coisa, boa hidratação, não fazer exercício em jejum e, principalmente, se for hipertenso e não estiver com a pressão controlada, não deve também iniciar um exercício físico sem fazer uma avaliação clínica antes. Sim, o senhor mencionava, né, doutor, que é muito comum, né, tem muitos fatores que podem levar à hipertensão e os jornalistas, né, os jornalistas, os profissionais como eu, estão em vários espaços, né, que podem estar em contato também, né, com pessoas que têm algum problema de saúde e, por conta disso, a Associação Médica do Rio Grande do Sul e a Sociedade de Cardiologia, né, do nosso estado, está oferecendo um curso, né, de, são cuidados básicos, o chamado BLS. O pessoal vai conferir, inclusive, o canal para se inscrever, né, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente o que que são esses cuidados, né, que quem fizer essa formação vai poder oferecer para alguma situação de emergência. Sim, a ANRIGS, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul e a Sociedade de Cardiologia em Parceria, vão amanhã ministrar um curso do BLS que é o suporte básico de vida. Ou seja, no momento em que a gente se depara com uma situação de urgência, uma pessoa que tenha perdido a consciência e possivelmente possa estar numa parada cardíaca, o que fazer, os primeiros passos nesse momento que são fundamentais antes da chegada de qualquer serviço de emergência. Então, isso é que a gente vai tentar difundir amanhã no curso, fazer um treinamento prático com manequins de simulação, para que a primeira pessoa que presencia uma situação de emergência comece a prestar o primeiro atendimento. Sim, e a gente, então, reforça, né, que tem essas inscrições, esse curso para os profissionais, né, do jornalismo, então. Então, e, doutor, para fechar, né, qual a dica que o senhor dá para quem esteja convivendo, né, com esse controle da pressão alta, que às vezes é muito difícil, né, quais as dicas que o senhor dá? A principal é manter as avaliações clínicas frequentes com o seu médico, nunca abandonar o tratamento, procurar tomar os medicamentos nos horários corretos, não pode ser hoje eu tomo de manhã, amanhã de tarde. Final de semana eu não vou tomar, não pode? Isso é importante, né, vou tomar bebida alcoólica, então não tomo, não, bem, pelo contrário, mantenha o remédio sempre, de preferência não a bebida alcoólica. Então, acho que é fundamental o acompanhamento clínico e nunca abandonar o tratamento, seguir as recomendações certas. Perfeito, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. O doutor Marcelo Rava, médico cardiologista, professor da Faculdade de Medicina da Unicinos e diretor, então, da Sociedade de Cardiologia aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Uma boa noite e ótimo final de semana. Muito obrigado. E a gente confere agora as dicas da nossa agenda cultural para o final de semana. O Fantaspo oferece ao público longas e curtas de terror, suspense, fantasia e ficção científica. O evento é referência na América Latina e exibe produções premiadas em festivais internacionais de cinema. As sessões acontecem no Capitólio, Sala Redenção, Casa de Cultura Mário Quintana e Instituto Lin. Logo mais também tem clássicos da música instrumental da bossa 9 do jazz, com o guitarrista e violonista Márcio Filomena. Ele apresenta composições do álbum Trace, que será lançado neste semestre. É logo mais às 9 da noite no Espaço 373. O coletivo de teatro Panapaná celebra oito anos de atuação em canoas. O grupo de mulheres chama o público para comemorar no espetáculo A Voando Juntas. É na antiga estação de trem, amanhã, a partir das 3 da tarde, com a entrada franca. E tem comemoração também do coletivo As Batucas, que festeja oito anos. A orquestra de mulheres e instrumentistas de bateria e percussão vai interpretar clássicos da música brasileira e sucessos do samba, maracatu e baião. Amanhã, às 5 da tarde, no Vila Flores. O clube de jazz comemora 41 anos no domingo, a partir das 2 da tarde. A festa vai arrecadar recursos para apoiar o tratamento de saúde do jornalista Paulo Moreira, entre as atrações do Desperve. E tem gênio da MPB se apresentando neste sábado na capital. Paulinho da Viola traz os sucessos da carreira e do álbum Sempre Se Pode Sonhar, que rendeu um Grammy latino. O artista completou 80 anos em novembro passado. Apresentação única amanhã, às 9 da noite, no Auditório Araújo Viana. E esse 14 de abril marca também o aniversário de duas instituições que estão no coração da cultura dos gaúchos. A discoteca pública Nato Rei, que fica no quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana e que guarda preciosidades do nosso cancioneiro. E a Biblioteca Pública do Estado, que hoje chega aos 152 anos, com um catálogo imenso. Só em quadrinhos, passa de 2 mil livros. A gente encerra o Redação TVE com as imagens da biblioteca e com o nosso convite para você visitar essas instituições que possuem entrada gratuita. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, um ótimo final de semana e se cuide! E aí, vem cá, me dá, Deusas, já sou só teu De quando eu ouvi sorrir Me olhava como se esperasse um convite a um Ai, não sei, perdi De vez, perdi Miente, quase Cai, sabia Que eu estar com você, nosso mundo ia melhorar Quero te fazer feliz Tentar todo dia te reconquistar Buscar nosso amor onde outro não há Pois lá, só o nosso vai chegar Sempre te dizer Tudo que eu faço é só por você Todos meus choros acordos pra ver você Sorrir Ei, vem cá, me dá Deusas, já sou só teu De quando eu ouvi sorrir Me olhava como se esperasse um convite a um Ai, não sei Perdi De vez, perdi Miente Quase Cai, sabia Que eu estar com você, nosso mundo ia melhorar Quero te fazer feliz Tentar todo dia te reconquistar Buscar nosso amor onde outro não há Pois lá, só o nosso vai chegar Sempre te dizer Tudo que eu faço é só por você Todos meus choros